Solidão Cavada no coração Resignada e mudo No compasso da desilusão, viu? Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão 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 Eu danço a você Na dança da solidão Desilusão A dança da solidão, desilusão A dança da solidão, desilusão